Fala galera, mais um vídeo aí da série Jogando a Transerar, hoje é sábado, final de semana, primeiro final de semana aí de agosto, semana que vem tem o Dia dos Pais, eu vou ganhar presentes aqui pro estúdio, não vou falar o que quer, eu vou postar lá no meu Instagram, se você quer saber lá do presente que eu vou ganhar, e siga lá no Instagram, sou só mais um game, tudo separado, um acento agudo no só, já tô aqui freneticamente nervoso aí pelos três presentes que eu vou ganhar. Mas falando aqui ó, agora no canal, a gente vai continuar com a série Jogando a Transerar, Sonic the Hedgehog 2, pra Mega Drive, Xbox, pra Mega Drive, vambora, galera que tá vendo aí, que tá acompanhando a série do Sonic, se inscreva no meu canal, deixa aquele joinha frenético, tá? Compartilha e comenta aí ó, vamos lá, vamos ativar o sininho de notificações pra não perder nem o vídeo meu, vamos pra próxima fase aqui de Pimble, acho que é Pimble né cara? Como é que eu ativo a parada aqui cara? Agora que eu vivo. Show, show de bola, vamos nessa, vamos continuar aqui. E galera quer me seguir também no Instagram, como eu falei, lá no Instagram, bota um cash, você sabe o meu dia a dia, coisas que eu ganho e tal, tudo que acontece no canal, e siga lá, sou só mais um game, tudo separado, uma acento agudo no só. Caraca, caí aqui, sem querer. Passei na cagada aqui. E galera, outra coisa, Twitch, e siga lá na Twitch também, eu não tenho feito live, vou começar a fazer live, essa semana agora, como eu falei no vídeo anterior, no outro vídeo né? Com intensidade, se não me engano, no dia anterior, só a gente jogando até virar. Começarei a fazer live no YouTube, mas, está Standby ali, pois, a Twitch, mas, se quiser me siga lá na Twitch, me siga lá também, que eu vou voltar também pra Twitch. Não, agora, eu quero ver o meu feedback no YouTube, como vai ser. Levadorzinho, vamos lá, então me siga na Twitch também, além do canal da Rumble também, tá? A gente tá, a gente tá, segura, B-Ball. A gente tá, na Rumble, tanto na Rumble quanto no YouTube, também é uma plataforma de vídeos pra quem não conhece, dá uma olhadinha lá, cara, sem, sem, compromisso, tá? E me siga lá também, na Rumble. Ah, que droga. Caraca, que raiva, cara. Olha isso, eu tenho, eu até sumi. Eu tô ganhando ponto aqui, não sei nem porquê, cara, se nem pra aqui. Ai! Não é possível, cara. Que raiva, mano? Eu não me lembro o Sonic fazendo o que eles fazem, né? Às vezes. Dá raiva na gente. Caraca, passei. Finalmente. Vamos, 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 como é que o PAS sai daqui? Hum, quero pegar a impulsão, né? Vamos na impulsão, ó. Agora o Sonic. Uhul. Uhul. Uma impulsão de novo, né? Pra ter o P. Assim a gente chega lá em cima. Devagar, devagar. Chegamos. Cara, essa falha aqui é tumultuada aqui pra vista e além de ser, legítimo ser legal, né? É legalzinho, mas é tumultuada aqui pra vista, cara. E enrolada, cara. Que bom, né? Uma bolinha do Sonic. De novo. Voltou. 80 moedinhas. A gente consegue pegar inimigo mesmo, ó. Ah, até que ele pico, ó. Apareceu algum inimigozinho, né? Que também não é inimigo, é um... Opa, minha moeda. Bom, eu vou sair daqui. Ah, tá. Ah, tá. E o medo de cair, cara. Bem. Passamos aqui na primeira fase. Muita enrolação ali. O Sonic batendo com um lado pro outro. Não entendi nada. Mas passamos, passamos. Jogando até a verão. Esse é um tumultuada da festa da féria. Vamos nessa. Assino Night. Vamos, né? Ah, meu Deus do céu. Eu tinha que perder, cara. Não era. Não tava demorando. Não vai demorando, cara. Eu vou tentar ali, ó. Eu vou pegar alguma coisinha ali. Porque eu ganhei o Tails, né? Ganhei moeda pra caramba. Só que dá pra... Droga. Vou tentar, galera. Vou tentar. Ele tá ali no meio. Aquele negocinho no meio. Que droga! Ah, onde? Aí, conseguimos. Deixa eu ver. Bar, bar, bar. Vamos pro bar. Bebida. Caraca, eu perdi uma vida sim, cara. Cara, eu perdi uma vida sim, cara. Que ridículo, cara. Vamos perder a vida. Agora o negócio... Agora ficou sério aqui. Sem brincadeira, hein. Sem brincaragem, hein. Sem brincaragem. SONIC? Files? Ah, esse aqui eu ativo a correr rápido, mano. Será? Fizemos uma curva ali. Pegue lá pra tacar mais de cima. Ah, não, não, não. Fizemos isso agora, né? É, eu perdi. É, eu perdi. Se caímos aqui, pediremos? Não. Não pediremos. É, eu perdi. É, eu perdi. É, eu perdi. É, eu perdi. Porra, é que eu perdi ali? Pelo amor de Deus, né? Oi. Oi. O que é que eu perdi aqui, cara? Ih, cara. Deixa eu ver aqui, cara. Fazer aqui, cara. Vou dar uma porrada no... Ai, maldito. Me atrapalha, cara. Se ele atrapalhar, isso, cara. Eu falei, deve estar por aqui. Eu vou perder. Eu não tinha nenhuma moeda, cara. Eu já entendi, eu já entendi. Eu tenho que ir. Tá pra trás, filho. A parada vai ficar séria. Vai, 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 vai. Ah, tem que bater em cima dele, cara. Eu não sei como é que eu vou fazer. Quer dizer, eu ia, né? Caraca, tá difícil, mano. Não perde a magia, não. Não perde a magia, não. Ah, perdi a moeda, cara. Complicou, complicou a situação aqui, cara. Complicou. Ele me ajudou no anterior Agora não tá me ajudando nada, cara Nada Ah, garoto Pô, podia dar um combo ali, cara Olha, moedinha Aí, teu, ele bateu nele E aí, bati Aí, garoto, bate de novo Eu não tô acertando ele Eu não tô acertando ele Dá outra vez eu não acertei Aí, garoto Aí, podia dar um combo Podia dar um combo Aí, esse garoto Peguei um três vidas nessa fase, mas bacana Pô, como é que a gente faz agora? Ah, vai pra ele Ele tá me ensinando ali o Tails, mas... Habilitar um pouquinho não, assim Quem será? Quem será? Cursinho e... Passarinho Ganhamos, Cassino Night Show de bola Galera, mais um mundo conquistado Vamos agora pra Hilltop Zona 1 Hilltop, zona 1 Vamos continuar Com essa zona aí No próximo vídeo Que é terça-feira Jogando até zerar Esse vídeo de sábado Tá ficando aí com vocês Esse Sonic Apesar de... Passarinho perrengue agora nessa fase Mas não tô achando tão difícil Com o Sonic The Redbox 1 Não de Master System Mas de Mega Drive Tô achando até ele mais tranquilo E vamos lá, cara Vamos seguir em frente aí Pra gente virar mais um game aí Que vocês escolheram Eu tô aqui pra poder Quebrar a cabeça Pra poder virar esse game aí Com vocês, valeu? Então Sempre em frente Com a ajuda do papai do celular Em cima E a gente vê na nossa parte aqui embaixo Eu sou o papai do game Se você é também Já vem comigo Ajuda o GameCarioca E se inscreva no canal Não se inscreve não Valeu, galera? Um abraço E se inscreva no canal